E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos visitar a High Design para ver as novas tendências na parte de imobiliário, de acabamentos e as tendências que virão agora para 2019 na linha de arquitetura e design de interiores. Aqui nessa feira vieram várias empresas do Brasil todo, trazendo a parte toda de imobília, mesas, cadeiras, poltronas, móveis para a área externa, também toda a parte de revestimento, de pisos, mármores, papéis de parede e outros acabamentos aí que envolvem a parte de interiores e decoração. A gente separou algumas imagens para vocês verem um pouquinho do que tinha na feira, eu espero que vocês gostem. E aí